Por fim, meu Imaculado Coração, triunfará, por fim, meu Imaculado Coração, triunfará, Deus abençoe, abençoe sua vida, sua casa, sua família, que bom estarmos juntos para rezarmos mais um dia da nossa setena em honra, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pode a mãe esquecer o seu filho? Sei, ó mãe, que não nos esqueceis, mas tenho medo de me esquecer de vós. Peço-vos nunca perder Deus nem a fé e sempre confiar em vós. Ó Maria, feliz de quem vos conhece e a vós recorre como filho e te tem como mãe, ajudai-me em minha prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorremos. Desça sobre nós, sobre esse dia, pelo Imaculado Coração da Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde, paz, fica com Deus.